O Conselho Nacional da Amazônia Legal se reuniu pela primeira vez este ano. O vice-presidente da República, que preside o Conselho, aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas pelo colegiado, que completa um ano. Hamilton Mourão também anunciou algumas mudanças agora para 2021. Participaram do encontro representantes dos 15 ministérios que fazem parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente, que coordena os trabalhos, defendeu a importância do órgão colegiado para a proteção do bioma onde se encontra a maior floresta tropical do mundo. Teremos que procurar uma linha de ação, e isso está sendo estudado pela Casa Civil, no sentido de que doações que possam ser realizadas ao nosso país, como alguns outros países já se mostraram propensos a isso, assim como entidades da sociedade civil, essas organizações poderiam ser absorvidas sem que houvesse impacto no teto de gasto. Então é um outro trabalho também que está sendo feito sobre a liderança da Casa Civil. A recriação do Conselho Nacional da Amazônia Legal por meio de decreto presidencial completa um ano nesta quinta-feira. De acordo com dados do Conselho, entre 1º de junho de 2020 e 31 de janeiro deste ano, quando a Operação Verde Brasil 2 esteve efetivamente em curso, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 19%. A palavra-chave no trabalho aqui é cooperação, fazer com que todos os ministérios que têm diferentes políticas voltadas para a Amazônia trabalhem em sinergia, um auxiliando o outro. O vice-presidente anunciou ao colegiado que a Operação Verde Brasil 2 deve ser substituída pelo plano Amazônia, que prevê ações estratégicas de fiscalização e combate aos crimes ambientais e fundiários. No período anterior, haviam sido 7.900 km². Nesse período, 6.400 km². Então, uma queda de 1.500 km². A nossa meta é aquela que está colocada no Acordo de Paris, que em 2030 não pode ter mais desmatamento ilegal.